E chegamos aí na 30ª rodada do campeonato brasileiro. O campeonato mais emocionante que a Anvisa aprovou na vacina pra espetar a turma. Soca a porra! Brasil! Então maestro, vamos trabalhar porque quem ganha dinheiro sem fazer nada é segurança de baile da terceira idade. No ar! Plantão do Brasileirão com Chico da Tiana! E nós analisemos a 30ª rodada e ela tá afiada, inguarzinho as facas de churrasco da Starret. Aquelas que corta até pensamento. E se você ainda não visitou reclamachope.com.br, tá peidando na farofa meu filho. Vai lá, tem os nas pudrutas oficiar. Baratinho. A rodada começou com o Parneiro e Grêmio na Arena Sandy Júnior. Um aperitivo pra final da Copa do Brasil. Jogo mais desanimado que vegetariano e churrasco. Deus me livre e guarde, ficou 1 a 1. Olha, a Cida Lambretta começou bem a rodada, não? Começou bem mal. Fluminense, esporte, receita e campeão de 87. Depois de tomar um vareio de bola do Corinthians, o Fluminense deu uma respirada e ganhou de 1 a 0 do esporte. Pra cá, mocho. Vasco e Curitiba lutando por uma vaga na Série B 2021. O Vasco conseguiu a façanha de perder em casa pro Curitiba que não ganha nem partida de dominó. 1 a 0 pro Curitiba que com esse resultado trocou de lugar com o Botafogo na tabela. Bom não tá, mas pelo menos ninguém pode chamar de lanterna. Na Vila Belmira tivemos Santos e Botafogo, aquele jogão que movimenta os asilos e tudo. Parece aqueles amistosos de final de ano. Amigos do Pelé versus amigos do Garrincha. A véia Arada fica louca. E se tem Botafogo, tem derrota. Dessa vez foi 2 a 1 pro Santos que não tomou gol do São Paulo, não tomou gol do Boca Júnior, mas tomou gol do Botafogo. A Cid Lambreto, o Botafogo marcou um gol no Santos, viu? Mas foi sem querer. Na Arena Rebaixada tivemos Atletico Paramense em São Paulo. O São Paulo vinha de 3 partidas sem ganhar e enterrou 4. Tô falando que no 2021 as coisas tá voltando ao normal. Mas o Fernando Diniz vai entrar na CBF com pedido dos 3 pontos da partida, porque teve mais posse de bola. Ah maestro, enquanto isso, como é que tá a torcida de São Paulo? Quem agradeceu muito por esse empate foi o Atlético Mineiro do Dentista Braddock. 3 a 1 no duelo dos Atlético. O Mineiro ganhou do Goianense. E agora ninguém segura o galo. A Cid Lambreto, sinceramente, você acha que alguém segura o galo? Segura! Outro que tá com jeitão de campeão é o Internacional de Porto Alegre, que tava no modo zumbi metade do campeonato. De repente acordou e agora tá fungando no cangote do São Paulo. 4 a 2 do Internacional no Fortaleza e o Abel Braga aqui já tava entrando com os papéis da aposentadoria. Já tava comprando uma bengala, uma dentadura e um Corolla. Parece que aguenta mais umas duas temporadas e meia. Olha, com o São Paulo peidando na farofa desse jeito e o Inter nesse embalo, pra mim, pintou o campeão. Quem não concorda é Cru Bistar. No Ceará tivemos Ceará e Energético Bragantino e o time da Terra da Linguiça ganhou de 2 a 1. Olha, se o campeonato tivesse umas 25 rodadas, eu acho que o Bragantino levava. Levava ou não levava, Cido? Não levava! Dois jogos que ficou fartando nessa rodada. Goiás e Flamengo valendo o emprego do Rogério Ceni. E Bahia e Corinthians valendo 2 Acarajé e um CD do Asa de Águia. E na Série B... A coisa tá feia, a coisa tá preta... O Cruzeiro perdeu pro Oeste e agora só resta cantar a música sertaneja. Eu vou ficar na Série B do Brasileirão, pagando o aluguel do Mineirão, pra jogar contra confiança. Mas, Cido Lambueta, o Cruzeiro não tem mais chance. E agora? Agora o time fica na Série B. Só o Rafael Sobis. Vamos sortar a classificação pra turma. Classificação! São Paulo em primeiro, o Internacional em segundo, o Atlético Mineiro em terceiro. E, por enquanto, o Grêmio em quarto colocado. E na zona da desgraça... Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo. Na próxima rodada, mais volta de volta. Enquanto isso, aproveita que tá à toa e vai no reclamashop.com.br. Se você não quiser comprar pra você, compra pra dar de presente pros outros. Tá à toa mesmo. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha pra nós e se inscrever no canal, se não for inscrevido. É, ah, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa.